Olá, como vocês estão? Estou aqui para mais uma aula, para a gente compartilhar saberes, trocar experiências e você aí do outro lado está preparado para a nossa aula? Você do outro lado está preparado para o nosso momento, nosso encontro, que é sempre muito especial e muito prazeroso. Vem comigo, a nossa aula de hoje será de matemática e a gente vai falar de um assunto muito, muito importante, um assunto que geralmente está na nossa família, no nosso grupo de amigos, sempre que a gente se reúne com algumas pessoas a gente fala sobre esse assunto, é um assunto muito corriqueiro, é um assunto muito discutido e que dá muita dor de cabeça para algumas pessoas. Então, hoje estou aqui para a nossa aula de matemática para a gente falar um pouco sobre finanças, sobre dinheiro, sobre gastos, sobre poupança, sobre economia, sobre dívidas, sobre nome sujo. É isso aí, gente, a nossa aula de hoje é sobre educação financeira, coisa que poucas pessoas sabem fazer. Esse assunto que está sempre nos nossos, no nosso dia a dia, na nossa cabeça, a gente dorme pensando nas dívidas, nas contas, no salário. Então, falar de educação financeira é falar do nosso movimento diário, né? Daquilo que a gente está dia a dia comentando, se preocupando ou resolvendo problemas, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e espero que seja uma aula produtiva para vocês, eu espero que a gente possa, através dessa discussão, que a gente possa replanejar, planejar e replanejar as nossas contas, né? Aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente gasta, porque não tem como a gente não se preocupar com isso diariamente, não é? Temos muitas contas a pagar e tudo isso envolve economia e tudo isso, né? Envolve educação financeira. Fica ligado comigo, que esse é o nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí em casa, tá bom? Porque planejar seus gastos, guardar dinheiro, organizar suas contas, né? A gente vai entender como isso pode te ajudar a ter mais qualidade de vida e menos dor de cabeça. Eu sei que esse tema gera muita dor de cabeça em muitos de nós. Eu sou uma dessas, né? Estamos num momento ainda mais delicado da nossa sociedade, em que a gente sabe que a economia está enfraquecida, que nós estamos passando por grandes momentos de transformação, né? No mercado de trabalho, no comércio, na indústria, né? Tudo isso envolvendo a economia brasileira. E não deixa de falar de nós também, né? Então, se preparem, fica ligadinho aí comigo, pra gente poder aprender um pouquinho mais da nossa aula de hoje, tá bom? A educação financeira, vocês já ouviram falar sobre esse termo? Educação financeira. É a gente, nada mais, nada menos do que a gente se organizar financeiramente. Organizar aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente gasta, tá bom? Então, a educação financeira, ela é importante para a pessoa de qualquer faixa etária. Para qualquer pessoa que tem uma renda e faixa etária, porque também a gente sabe que desde criança, é importante a gente estar incentivando as nossas crianças, os nossos adolescentes, a já começarem a preparar o futuro, a organizarem a vida e aprender a poupar e economizar. Então, esse é um assunto que não só, ele serve para adultos, mas que também nos ensina a ensinar as nossas crianças e os nossos jovens. Por quê? A gente está sempre em busca, né? De tranquilidade, de segurança e para aproveitar melhor a nossa vida, né? De uma maneira em que a gente não se estresse tanto, que a gente não tenha tanta dor de cabeça, então a gente precisa organizar a nossa vida financeira. Por isso, esse nome, educação financeira, que é quando a gente tem uma educação financeira, né? Bem organizada, bem estruturada, quando a gente estuda sobre a economia, quando a gente entende o que a gente deve, até onde a gente deve ir, a gente tem uma tranquilidade maior, né? A gente evita muita dor de cabeça e muitos problemas. Antes disso, gente, antes de falar sobre a educação financeira, né? Esse conceito todo e tudo que ele envolve, eu quero mostrar para vocês uma pesquisa, na verdade, de uma reportagem, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Uma reportagem que vem mostrando como está a situação do brasileiro neste momento. Uma pesquisa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio e Bens e Serviços, aponta que 70% das famílias no Brasil terminaram o mês de junho endividadas. O número representa uma alta de 2% em comparação com o mês anterior, o mês de maio. Os vilões da alta são os gastos com o cartão de crédito e o financiamento de automóveis. É o que você confere agora, na reportagem da Bruna Macedo. Clóvis é atleta profissional do futebol para amputados. As coisas iam bem na carreira. E os compromissos estavam sempre em dia, até a chegada do novo coronavírus. A crise gerada pela pandemia fez os quatro patrocinadores de Clóvis encerrarem as parcerias. Sem renda e sem campeonatos, foi preciso começar a escolher qual dívida pagar. Tinha a conta de celular, que era de linha, foi atrasando uma, duas, três, e aí foi indo, não consegui pagar, aí veio um cartão de crédito, veio dois, veio três. As pessoas, nessa mesma situação, fizeram o Brasil bater um recorde. Encerramos o primeiro semestre com o maior número de endividados em 11 anos. Uma pesquisa da CNC, a Confederação Nacional de Comércio, Bens e Serviços, 70% das famílias brasileiras encerraram o mês de junho endividadas. Esse número representa uma alta de quase 2% em relação a maio. E na comparação com junho do ano anterior, essa alta é ainda maior, de 2,5%. Apesar do cenário de avanço, segundo especialistas, essa situação pode não ser absolutamente negativa. Para a Fê Comércio, o aumento das dívidas pode ser o resultado da facilidade para conseguir crédito e, com isso, continuar consumindo. Isso aquece a economia, mas tem consequências. Em São Paulo, a maior capital do país, mais de 80% dos endividamentos são causados pela fatura do cartão de crédito. Depois, vem o financiamento de automóveis, os carnês e os empréstimos imobiliários. Com o objetivo de mudar este cenário, o governo federal sancionou o projeto de lei do superendividamento. O objetivo é evitar que as pessoas continuem fazendo dívidas maiores do que podem pagar. A lei vai garantir algumas mudanças na hora de fechar um negócio. Vai haver uma análise melhor da situação do consumidor, antes que seja oferecido um crédito, um financiamento, e também vai proporcionar para o consumidor um certo conforto, onde ele vai ter um mínimo para a sua sobrevivência, ou seja, não pode estar comprometido toda a renda dele. Esse mínimo vai fazer com que ele tenha ainda o poder de compra e vai poder também recuperar, não só a sua lealdade, mas também a sua vida civil, sem que ele tenha ali problemas, por exemplo, de cheques bloqueados, de cartões bloqueados. Pela nova lei, as empresas não podem, por exemplo, pressionar os consumidores para que contratem um serviço. E na hora de fechar o negócio, todas as informações relacionadas aos juros têm que ser informadas e de forma clara. Além disso, quem fechar o empréstimo consignado poderá desistir do contrato em até sete dias depois da assinatura, sem custos. As regras não valem no caso de dívidas contraídas por fraude ou má-fé, e nem em caso de bens e serviços de luxo. O consumidor vai poder, como eu estava dizendo, repactuar a sua dívida, ele vai ter condições melhores até para poder lidar com essa dívida, porque nós sabemos que hoje o consumidor endividado, super endividado, ele tem grandes dificuldades, não só no seio familiar, mas também psicológico, dificuldades enormes. Então, gente, essa é uma realidade que, infelizmente, acontece e a gente não espera, eu acho que nem todo mundo está endividado, esperou estar endividado, porque a gente se preparou para uma dívida. Geralmente, as coisas acontecem quando a pessoa perde emprego, quando uma pessoa tem as eventualidades da vida, de repente, uma doença. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se preparar para esses momentos que nem sempre nós programamos, nem sempre é o que a gente quer, a gente não planeja estar endividado, não planeja estar com o nome no FTC, na Serasa, nem estar levando em ninguém. Mas as eventualidades que existem na vida, no cotidiano, faz com que as pessoas se endividem e fiquem realmente com o nome sujo e, às vezes, precisam daquele nome para comprar e para pagar também, movimentar a sua vida e seguir a sua vida. Mas o nome sujo atrapalha demais. Então, o que a gente precisa fazer? Porque nem sempre está ao nosso alcance. Geralmente, como vocês viram na reportagem, o jogador estava com todas as suas dívidas ok, quitadas, mas de repente veio o desemprego, ele ficou desempregado. E a gente não espera ficar desempregado da noite para o dia, mas isso pode acontecer. E quando isso acontece, o que a gente faz com as nossas dívidas? A gente precisa pagar, mas nem sempre a pessoa que está levendo deve com o que quer. Existem, pode existir aquelas pessoas que negligenciam, que deixam realmente, mas existem muitas pessoas, que não são poucas, que não queria, não quer estar com o seu nome sujo, não quer estar com o seu nome bloqueado e quer pagar a sua dívida, mas aconteceu algum imprevisto, algum problema e a pessoa não conseguiu honrar com seus compromissos. Existe uma solução para isso? O que a gente faz para que essas eventualidades não venham a negativar o nosso nome? O que a gente deve fazer? Como é que a gente se programa para que a gente realmente evite? Vocês viram na reportagem que é um número muito grande, gente. Olha só, 70% dos brasileiros endividados. Se você está nessa estatística, pare comigo agora nesse momento para pensar o que foi que aconteceu para que você entrasse nessa estatística, para que você entrasse nesses números. E o que a gente deve fazer para resolver esse problema? E mais do que resolver, para a gente fazer com que ele não aconteça novamente, depois que a gente achar uma solução viável para isso. Então, a gente vai falar sobre educação financeira. E é esse conceito, é esse estudo, é a compreensão do que a gente pode fazer. Algumas dicas eu vou trazer para vocês para a gente resolver isso. Se acontecer alguma vez com você que está aí, se você já resolveu, o que a gente deve fazer para que isso não aconteça novamente? Eu vou trazer algumas dicas e a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá bom? Então, o que é educação financeira? Quando se fala em educação financeira, muitos pensam apenas naquela ideia de economizar. Educação financeira é poupar, economizar é guardar. Ah, eu não estou tendo nem para pagar o que eu devo mais de nem guardar. Não é só isso. O conceito, ele envolve a maneira como uma pessoa se relaciona com o dinheiro, né? E compreende as informações relacionadas a ele. Ter educação financeira também significa ser capaz de tomar decisões informadas e estratégicas para o uso do seu dinheiro. Então, para tanto, é preciso o quê? A gente saber avaliar os impactos, né? Que os recursos podem causar no presente e no futuro. Educação financeira vai além. Tem a ver com organização, né? Organizar as finanças, saber o quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta, planejar as contas e pensar no futuro. Então, a gente, quando a gente fala em educação financeira, a gente não está falando só desse momento aqui, presente, só pagar a dívida. A gente está falando de muito mais. A gente vai além, né? A gente precisa falar e focar no futuro, no que a gente vai fazer lá para frente. Não é só aqui, ah, eu recebo 500, eu gasto 500. Não, a educação financeira não é isso. A educação financeira vai muito além disso, tá? Então, qual é o objetivo, então, afinal de contas? Para que serve a educação financeira? Ela serve para quê? É tornar o indivíduo consciente para todas as decisões que envolvem o dinheiro. Logo, ela consegue fazer com que a pessoa esteja totalmente ciente das oportunidades e dos riscos envolvidos nas escolhas que a gente pode fazer. Outra finalidade é ajudar as pessoas a transformarem o dinheiro em uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Então, o dinheiro, ele não deve servir, não deve ter a função de ser um problema. Ele não deve ter um problema na nossa vida. Ele deve ter a solução. Quando a gente planeja, quando a gente se organiza, quando a gente sobra o que a gente tem, né? Ele acaba se tornando o nosso alinhado, porque ele realiza os nossos objetivos. Ele nos ajuda a fazer isso. Só quando a gente realmente quer fazer, extrapolar os limites, quando a gente quer fazer o que a gente não pode, quando a gente quer gastar o que a gente não tem, quando a gente quer gastar a longo prazo. Se eu nem sei se eu vou ter o meu dinheiro a longo prazo, como é que eu gasto a longo prazo? Então, essa aula, né? Ela serve para isso, para que a gente tome consciência. É fácil? Não. Não é fácil, mas é um movimento de estudo, de organização. É um empreendimento, na verdade, do que a gente vai usar a sua vida financeira, né? Os gastos e a renda de um brasileiro. Olha só como a situação do brasileiro está grave. Entre 2017 e 2018, a média de despesa per capita do brasileiro com consumo. Olha só, gente. O tanto que o brasileiro gasta por mês. Não é pouco, não. E aí, o que é que acontece? Essa renda média per capita foi de 1.122 e em menos de um ano caiu 11,3% e alcançou 995. O que é que acontece? Essa primeira renda, né? Desde 2012, né? Que a renda média vem caindo em torno de mil reais. A renda, né? Dos brasileiros com consumo, em média, é de 1.370. Só que o que a gente tem que observar, né? As despesas nem sempre correspondem ao que o brasileiro ganha. A média de consumo é de 1.370, né? E no primeiro, primédio de 2020, essa foi maior e aumentou esse grau. Porque o que é que acontece? Geralmente, as pessoas falam o seguinte. Não se planeja, não se organiza, não faz anotações daquilo que ganha. E aí, o que é que acontece? Você acaba gastando mais daquilo que você tem. Claro que eu sei que alimentação, saúde, luz, água, são contas básicas, né? Então, essas contas, elas já entram aí, ó, na despesa média, né? Só que o que é que acontece? É que geralmente as pessoas estão gastando mais do que o que tem, né? Então, a gente vê aí que essa renda per capita, ela teve uma diminuição. E a gente fica muito preocupada, porque os gastos e a renda de um brasileiro, essa conta, ela não fecha, né? As pessoas, em média, gastam mais do que aquilo que tem. Vamos ver aqui esse exemplo da cesta básica. Olha só o que tem aí. O preço da cesta básica voltou a subir. O que é que acontece? Os gastos que a gente tem, ele aumenta, né? A gente tem um... De forma geral, a gente falando sobre o Brasil, né? A gente tem um aumento muito grande dessas contas que eu falei pra vocês. São as contas básicas. Luz aumenta, água aumenta, a cesta básica aumenta. E o salário tá sempre em defasagem. Então, a gente tem, na verdade, dívidas altas pra gente pagar com salários mais defasados. Então, a gente precisa, na verdade, organizar esse pouco que a gente tem ou aquilo que a gente tem em torno, primeiro, da despesa básica, pra depois a gente ver o que a gente pode fazer. Então, vamos ver aqui nesse exemplo. Olha só. O preço da cesta básica voltou a subir em outubro. Em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo GIEG, chegando a passar de 700 reais. Então, a cesta básica, que não tem nada de mais, é aquela cesta que você já conhece, é aquela cesta bem básica mesmo, com itens que não pode faltar na mesa do brasileiro, feijão, arroz, óleo, são aquela alimentação básica mesmo, né? E ela chegou a um aumento muito grande em 16 capitais do Brasil. Segundo o levantamento divulgado pelo GIEG, na sexta-feira, no dia 5, a cesta mais cara foi a de Florianópolis, com R$100,68, R$69. Com base na cesta mais cara do Brasil, a GIEG estima que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$5.886, o que equivale a 5,35 vezes menor do que o nosso piso, né? Que é de R$1.100. O piso do salário brasileiro é esse. Mas se só de cesta básica a população paga R$700,00, como é que vai sobrar dinheiro para pagar luz, água, então a gente tem um grande problema, né? Como é que eu vou organizar esse dinheiro? Se a minha renda básica é pouca e o meu gasto é elevado por conta da inflação, por conta do mercado, né? Na verdade, da realidade do Brasil em alimentação. E você vai gastar não só com alimentação, você vai gastar com outras dívidas, gás, transporte, gasolina, que é tudo muito certo. Então, sim, o objetivo da educação financeira é que você tente organizar aquilo que você tem, o pouco que você tem, de acordo com aquilo que você precisa gastar. Olha aí, os gastos com cartão de crédito, vamos ver um pouco mais, né? A gente já falou da cesta básica, agora a gente vai ver um pouco mais falando, indo para essa parte de cartão de crédito. Os gastos com cartão de crédito representam, na média, 29,2% da renda do consumidor brasileiro. De acordo com o levantamento imédito do Serasa, com base nas informações do cadastro positivo, a pesquisa, a gente vai mostrar também o quanto menor o poder de compra, maior o percentual do salário comprometido. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que as pessoas estão comprometendo mais do que o que ele pode. Então, se eu tenho um poder de compra pouco, porque assim, primeiro eu tenho que tirar as minhas contas básicas, e o que sobra. Então, se eu tenho um poder de compra pequeno, né? Eu não posso comprometer a minha renda. Se eu só posso gastar além desses gastos básicos, 100 reais, como é que eu compro 300, 400, 500? Então, a educação financeira, ela vai servir para isso, para a gente saber o que é realmente que eu posso, o que é essencial, o que não pode faltar, e o que é que eu posso esperar um pouco mais, né? Segundo o Serasa, 13,3% dos consumidores pagaram a fatura com atraso em abril, sendo que 13,3% pagaram apenas o valor mínimo, né? Sobretudo consumidos com renda até mil reais. E acima dos 60 anos, renda até mil reais e acima dos 60 anos, 11,3%. Então, gente, é o que acontece, existe um atraso, né? Os Serasa, essas informações que eu trago para vocês são de ponto segura, são pesquisas realizadas com segurança. Então, o Serasa, ele, né, é o cadastro das pessoas, os atrasos, quem está pagando o mínimo, quem está com o nome negativado. E aí, tem essa comprovação, né? Que os consumidores estão atrasando, né? Nesse mês de abril, com atraso e pagando. O que acontece quando a gente paga o valor mínimo do nosso cartão? A gente vai pagar muito juros e muita multa. Se a gente já não está tendo dinheiro, né? A conta não está fechando, se eu não estou tendo dinheiro que sobre e que eu pague minhas contas, no próximo mês eu vou acumular mais uma dívida, que é a dívida dos juros e das multas do cartão de crédito. O levantamento mostra ainda que metade dos consumidores possuem dois ou mais cartões de crédito, sendo que 12,5% lidam com três cartões ao mesmo tempo e 9,6% com quatro ou mais. Já os outros 50% utilizaram apenas um em abril. Então, aí mostra que às vezes a pessoa nem tem um poder aquisitivo, né? Um poder de compra maior, mas tem dois, três cartões porque a oferta é muito grande. As financeiras, né? Quem organiza essa parte de cartão estão mandando cartão para as pessoas e nem sempre aquela pessoa tem essa maturidade, ela tem essa educação financeira para lhe dar respaldo, subsídio para lidar com isso, para saber o que é que ele pode gastar, o que é que ele não pode gastar. E vão dando cartão de crédito e as pessoas vão se enrolando mesmo. O cartão de crédito é, de longe, o principal tipo de dívida do brasileiro, sendo citado por 76,7% dos consumidores, segundo a pesquisa nacional. A cerada destaca que a pontualidade dos pagamentos influencia a pontuação de crédito, ou seja, quanto mais você paga as suas dívidas em dia, mais pontos e credibilidade no mercado você vai ter. Porque, gente, tudo que a gente gasta, o que a gente paga, o que a gente atrasa, existe, né? Como eu falei para vocês, o cerado, existe esse cadastro que vai fazendo essa análise daquele consumidor, né? Daquela pessoa, como é que ele lida com as cartões, se ele paga em dia, se ele tem o nome sujo, se ele está pagando tudo certinho as suas dívidas. Então, ele vai ganhando crédito ou não, a depender da sua situação. E aí, ó, tem uma tabela aí que mostra, né? O percentual das famílias endividadas. Olha só que não é pouco. Não apenas o nível geral, né? De endividamento bateu recorde. Com quase 66% da população endividada, como o seu perfil está piorando. Em dezembro, por exemplo, 12,4% dos brasileiros estavam muito endividados. Então, essa pesquisa mostra que não só as pessoas não só estão ficando endividadas, mas estão ficando muito endividadas. Então, a situação está sendo muito pior, né? Então, o total dos brasileiros chegou a 74% da população está sendo 11,1 ponto percentual acima do verificado em agosto, conforme a pesquisa. A maioria dos brasileiros não sabe como organizar seus gastos. E o resultado disso é o quê? Quando a gente não sabe organizar nosso gasto, nome sujo, né? Preocupação. Mexe até com o princípio lógico das pessoas. Por quê? Nem todo mundo quer ficar endividado. Mas não se organiza, não se planeja e acaba ficando na situação, né? Diante disso, a educação financeira é crucial, devido à segurança que a gente proporciona, né? E aí, eu trago para vocês a questão da independência financeira. Como a gente se tornou independente financeiramente? A independência financeira, ela pode ser uma consequência de quem sabe cuidar do seu próprio dinheiro. Na prática, uma pessoa pode se considerar financeiramente independente quando ela não precisa trabalhar para se sustentar. E aí, são as situações, na verdade, não é de todo brasileiro, mas daquelas pessoas que têm o seu empreendimento, têm o seu negócio próprio, né? E que ela precisa trabalhar, mas é um negócio dela. Então, ela não tem esse perigo de ficar com medo de desempregar, de perder emprego. Ou aquelas pessoas que já se aposentaram, né? Que têm algum tipo de aposentadoria e que já têm essa independência porque o dinheiro não precisa trabalhar. Então, assim, ela sabe aquele valor que ela vai ganhar e ela não precisa ter o medo do desemprego. Ou seja, tem essa renda garantida, né? E, no geral, não é assim. No geral, as pessoas precisam do trabalho. Então, precisa realmente gastar aquilo que pode sem fazer dívida a longo prazo. Porque a qualquer momento, a gente pode estar desempregada. Então, trouxe algumas dicas aqui que são importantes para que a gente pense em como se organizar. Então, a dica número 1. Tenha em mente quanto ganha e quanto gasta. É essencial para manter os pagamentos em dia e saber aonde pode ir. Coloque uma planilha, os salários, gastos no cartão de crédito e as suas contas fixas. Algué, o águas, o mercado, o internet. Dessa forma, você controla melhor. Ou seja, você vai fazer uma planilha, organizar no seu caderno, na sua agenda. Tudo aquilo que você pode gastar, né? Tudo aquilo que você tem que gastar, que é obrigatório. Luz, não tem como. Luz, água, alimentação, internet também já entra como essencial. O aluguel, para quem vive de aluguel, mora de aluguel. São contas fixas que tem que estar dentro do valor daquilo que você ganha, para você poder pagar. E aí, a renda extra, o que sobra disso, você se programa para comprar. Ou para poupar. Ou os dois ao mesmo tempo. O que não pode fazer, você sair gastando aleatoriamente, sem ter esse controle. E aí, com certeza, vai dar alguma coisa errada. Tem uma reserva emergencial. Gente, isso é muito, muito importante. É muito difícil, mas é importantíssimo. Porque a gente nunca sabe, né? O momento que uma doença vai chegar. A gente nunca sabe a hora que podemos ficar desempregadas. Então, ter essa renda, né? Tire, tire o pouco que você tiver. 20, 30, 50, 60. O importante é que você reserve um pouco desse dinheiro para ficar guardado para uma situação mesmo de emergência. Imprevistos acontecem. E ter um dinheiro guardado pode evitar que você tenha muita dor de cabeça lá na frente. E liste tudo o que você tem de dívida, os gastos no cartão de crédito, até as despesas por casa, carro, etc. Sem se esquecer de registrar os juros cobrados, né? E o tempo de atraso, né? De cada um. Quando você atrasa, você já vai ter um grande dívida para o próximo mês. Assim, você vai conseguir saber o quanto sua renda, né? De quanto sua renda é possível se dedicar nos próximos meses. Então, quando a gente sabe, né? Aquilo que a gente pode gastar, a gente pode planejar o que a gente pode comprar. Sem entrar naquela... De ir comprando, né? Infreadamente, depois não ter esse controle. Vou mostrar um vídeo rapidinho para você com algumas dicas bem práticas e rápidas que podem nos ajudar. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de regras. Talvez até tenha uma... Bom, essas regras aqui, antes de eu dizê-las para você, eu quero que você entenda que não são regras para você saber e ficar conversando numa conversa de bar, numa conversa com seus amigos ou amigas. Não. São regras para você praticar. O que vai fazer a diferença não é você saber e decorar essas regras. O que vai fazer a diferença na sua vida, principalmente na sua vida financeira, é você praticar essas regras, beleza? Então, o que eu estou te dizendo, não afins de conhecimento, mas afins práticos. Pegue essas regras, interiorize-as e pratique-as, beleza? Show de bola. Então, a primeira regra, óbvio, gastar menos do que ganha. Parece óbvio, mas tem muita gente que não está colocando essa regra básica em prática, tá certo? Foi feito um levantamento no Brasil e uma em cada quatro pessoas fecha o mês com a conta negativa. Esse é o seu caso? Se for o seu caso, a primeira coisa para você colocar na sua cabeça é que é a hora de mudar a situação uma vez por todas. E a melhor forma de fazer isso é você mapear os seus gastos e criar metas financeiras, beleza? Metas financeiras nada mais são do que definir o quanto do seu dinheiro vai para cada área importante da sua vida. Tá certo? Então, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, como a gente já falou. Segunda regra aqui é pague-se primeiro. Esse conceito, ele foi pela primeira vez que eu vi, né? Ele veio do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você não leu esse livro, leia esse livro para ontem, tá? Esse é um conceito fundamental no mundo das finanças pessoais e que faz toda a diferença quando é posto em prática. Eu aposto que você já prometeu várias vezes que você vai guardar tudo que sobrasse no final do mês, não é verdade? O problema é que dificilmente sobra alguma coisa no final do mês. Oportunidades para você gastar o seu dinheiro não faltam. É por isso que você deve encarar a sua poupança mensal como mais uma das suas despesas. Inclusive, colocando nela uma data de vencimento e tudo que tem direito aí numa despesa sua, tá certo? Então, no próximo mês, no dia que o seu salário for cair, você já manda uma quantia para a poupança. Como se fosse uma conta para você pagar. Você já manda essa quantia para a poupança, manda essa quantia para o Tesouro Direto, manda essa quantia para qualquer lugar em que você quiser mandar. Faça uma aplicação financeira aí programada, tá certo? Na sua conta para criar essa disciplina. Pague você mesmo em primeiro lugar. Não espere sobrar dinheiro no final do mês. Terceira regra é poupe pouco, mas poupe sempre. Eu acho que você já leu alguns textos de finanças pessoais que recomendam que você poupe 10% ou 15% da sua renda. E você fica desesperado achando que é muito. Porque eu sei que criar o hábito da poupança não é uma tarefa fácil. Agora, se você considerar todos os compromissos financeiros no seu dia a dia, aí que fica mais difícil mesmo. Então, o segredo aqui é você começar aos poucos. Ao fazer o naveamento das suas despesas, e isso você precisa fazer, não existe opção para você. Se você quer ser bem sucedido, você precisa saber onde você está gastando o seu dinheiro. Se você identificar, por exemplo, que você está endividado e que você precisa comprometer a grande parte do seu orçamento para o pagamento das suas dívidas, então você não precisa se preocupar em poupar 15% da sua renda por enquanto. Primeiro você resolve a sua situação financeira, depois que acabarem as parcelas, você começa. Essas são três, deixei para vocês as três dicas básicas, tá? Se vocês quiserem saber mais desse assunto, pesquise na internet, tem vários vídeos bacanas de como se organizar financeiramente para que a gente tenha uma vida mais tranquila, né? Por hoje, eu me despeço de vocês, deixo um grande beijo, um grande abalato, fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau pessoal. Tchau.